De volta com mais podcast aqui na Digitalks 2023. Que legal poder bater papo com tanta gente bacana. Gente, Digitalks está aqui cheia de novidade, tecnologia bombando para todo mundo que quer saber um pouco mais do que está rolando. E a gente só tem convidado o fera aqui nesse nosso espaço gostoso, nessa nossa ilhota, como o Guga estava dizendo. Eu vou te dizer, viu? Só coisa legal. E agora, é claro, mais um convidado, mais um tema bacana para a gente trocar uma ideia. Para você que está ouvindo, para você que está assistindo, poder aí ficar atualizado, receber dicas, saber da história das pessoas. A gente aprende tanto ouvindo a história das pessoas, né? Então, recebam com muito carinho o querido Jason Meschini. Ele que é da Guia-se. E, ó, eu amei esse slogan da Guia-se que é Transformamos Pequenos Negócios Através do Marketing Digital. Afinal, né, para o Marketing Digital não existe negócio de pequeno ou grande negócio, né, gente? Tudo pode crescer, né, Jason? Com certeza, Carol. Seja bem-vindo, querida. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? De poder participar aqui com vocês. Realmente, o Marketing Digital, ele atende todos, todos os tipos de empresas, né? Então, desde os grandes até os pequenininhos e até mesmo as pessoas hoje, né? Cada vez mais trabalhando no seu marketing pessoal, expondo isso aqui para todos de uma forma digital. Então, fazendo todos crescerem. É verdade, né? A gente vê o quanto, com o Marketing Digital, a gente vê muitos casos de pessoas que realmente saíram do zero à construção de um negócio muito bacana, né? E é gostoso a gente poder acompanhar e saber que isso é possível, desde que você trabalhe aí direitinho nesse mundo digital que está cada vez mais sendo atualizado, né? E por isso, transforma, né? Transforma pequenos negócios. A Guia.se, ela é uma franqueada, no caso, o Jason é um franqueado, né? É uma das maiores agências digitais do Brasil, minha gente, fala sério. Estão no mercado desde 97 e contam com mais de 170 unidades, é isso? Nós somos mais de 170 unidades, espalhadas para o Brasil todo, do sul até o norte do país, além de outros países. Nós estamos nos Estados Unidos, estamos no Canadá, estamos na Espanha, estamos em Portugal. Que legal! E mais de unidades ainda em cada país, tá? É muito legal a história da Guia, assim, eu me identifico muito, né? É muito cativante. Uma vez que ela surgiu lá no passado, quando ainda as empresas anunciavam seus negócios em páginas amarelas, né? Nossa, gente! Logo quando surgiu aquele início, né? Das páginas digitais, a internet... Tem gente que deve estar ouvindo a gente que nem sabe o que é páginas amarelas, gente. Não sabe o que é páginas amarelas. Vai pesquisar no Google. Dá uma olhadinha, sabe como que era aquilo, tudo distribuído. E era a única forma de anunciar, né? Não tinha como, não tinha outra maneira, né? Todos tinham que estar presente, ou na forma, na página amarela que era patrocinada, ou na página branca que era uma forma orgânica, né? E hoje, e muitas vezes aquilo virava um verdadeiro apoio de computadora, apoio de tela e assim por diante. Mas graças a Deus, né? E acumulando uma poeira danada! Muito demais! E aí, assim foi surgindo a Guia, assim, né? Trazendo, digitalizando esse mundo, essas empresas, negócios locais, com formas muito acessíveis para o mundo que ainda eram os buscadores, ainda não era, não tinha nascido, né? Ainda era muito recente e assim por diante. Então, eram páginas referências para que as pessoas pudessem anunciar, divulgar seus locais e quem tinha interesse, conforme o negócio, pudesse pesquisar. Então, aí surgiu o negócio que se nasceu, na verdade, em Deiatuba, no interior de São Paulo. E hoje, depois de dez anos praticamente, eles entenderam que aquilo poderia se multiplicar e levaram todo aquele know-how que eles tinham de uma forma... para uma franquia, né? Então, eles puderam disponibilizar isso daí para quem quisesse acompanhar esse know-how, adquirir esse know-how, todo esse conhecimento e foi aí que eu também tive essa ideia mais de três anos atrás e hoje, muito feliz aí com a franquia, sendo um desfranqueado, podendo ajudar. Pequenas, médias e quem sabe daqui a pouquinho já as grandes empresas, né? Com certeza! O mais gostoso, o grande prazer quando a gente trabalha com isso, é poder ver as empresas crescendo, vendo os pequenos negócios locais, muitas vezes tímidos, muitas vezes numa rua, pouco conhecida, daqui a pouco ela começa a dominar a cidade, daqui a pouco ela começa a dominar a região e aí espalhando para o Brasil ou quem sabe pelo mundo, né? Hoje nós já temos cliente aí espalhando, vendendo para Portugal, para a Espanha, através do e-commerce. Que legal, que legal! É como um filho, né? Crescendo e você ficando orgulhoso dos resultados, né? Porque o trabalho que vocês fazem, né? A gente entendendo que a guia se desenvolve, aplica as melhores estratégias de marketing digital, tá aí forte no e-commerce, né? Então, entendendo que você abraça a história, o projeto dessa pessoa como o seu, né? É um laço muito grande que se cria, né, Jason? Sim, sem dúvida. Você passa a virar um amigo do seu cliente, né? Primeiramente, um cliente. Entender o projeto dele, entender a aderência, deixar todos situados na mesma página. É muito importante que quem tem interesse em fazer um projeto desse, crescer, é muito glamouroso depois que ele cresce. Mas até fazer esse crescimento, vamos dizer, é muito suor. 90% suor, 5% inspiração, 5% loucura, né? Porque você tem que fugir do comum, você tem que fugir do que todo mundo faz. Então, alguma coisinha, você tem que pensar diferente fora da caixa para que você destaque. Então, seja um produto, seja uma marca, seja um atendimento, seja uma posição, um posicionamento, seja pensar no seu cliente, quem você quer atender, porque aí facilita. Aí a gente começa a ter um rumo para a gente direcionar o atendimento. Eu imagino aí todo o trabalho que é feito. Quem nunca, né, gente, buscou para saber, para poder divulgar o seu trabalho, o seu negócio, sou eu como uma autônoma de um pequeno, médio negócio. Muitas vezes também já busquei profissionais como vocês para me ajudar. E é muito legal mesmo, né? Alguém que tenha uma visão profissional, que saiba te dizer, ó, onde você está, onde você quer chegar. Ok, ó, você precisa fazer assim, 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 assim. Eu vejo que é um trabalho também que se o teu parceiro, o teu contratante, vamos colocar assim, não fizer também as orientações que você passar, não vai ter milagre, né, gente? Não tem milagre. Não tem, como se diz, não tem o almoço grátis, não. Todos têm que se esforçar, não só a agência, não o profissional, mas o profissional que está me contratando. Nós temos que lembrar que por que ele está contratando, onde ele quer chegar. A garra, porque o sucesso depende da garra dele, depende da garra de quem está na frente do negócio. Nós vamos orientar, nós vamos dar o caminho, nós vamos, né, ir construindo e solidificando esse negócio. Mas a visão, a postura, o conhecimento, né, como ele vai tratar o cliente dele e assim por diante, é muito importante, tá, para isso. Eu imagino, eu imagino, na verdade, eu vejo o quanto é importante. E fala uma coisa para a gente, falando de digital, falando de modernidade, de tecnologia que não para de se atualizar, de que forma que toda essa atualização vem ajudando o e-commerce, de que forma isso vem ajudando no seu negócio, o que de mais novo tem acontecido que você falou assim, putz, isso aqui mudou tudo no nosso negócio, sabe? Legal, bacana. Bom, acho que todo dia muda alguma coisa, todo dia surge um negócio novo, uma tecnologia nova ou uma ferramenta, no mínimo, uma ferramenta nova. Nós, como profissionais, temos que estar antenado a isso e utilizando as ferramentas certas para o nosso negócio, para o nosso dia a dia. Esses dias, eu estava conversando, falei assim, nossa, é impossível hoje com a inteligência artificial você, de uma vez só, adquirir conhecimento de todas elas. Então, sim, você tem que escolher as ferramentas que fazem sentido para o seu negócio testar, testar, testar e implantar. Entendeu? Tem muito testar, experienciar, testar, experienciar, não é um negócio que fiz, é isso, a receita está aqui. Não tem como, não tem como. Hoje, o mais famoso hoje, o chat de EPT, que já está aí no ar, e aí você tem um bate surgindo aí junto com o Google e assim por diante. E cada vez mais, o que mais me impressiona e o que eu mais acompanho é a integração dessas ferramentas. Então, uma ferramenta vai conversando com a outra, fazendo com que aquilo se solidifique. E é muito interessante, minha vertente é mais o mundo do e-commerce, vendo isso, já estou vendo novas tecnologias, novas formas de fazer o que a gente fazia antigamente, trabalhava com produto, trabalhava uma descrição dentro de um Excel, de uma forma escrevendo, escrevendo manualmente. Então, a gente pode falar que dentro do Excel, olha isso aqui, interessante, escrevemos manualmente. E hoje, você pode jogar alguns termos, algumas palavras e fazer com que a tecnologia crie um texto focado para o seu tipo de público, para o seu cliente, com aquela linguagem que ele gosta de ler, aquela linguagem com os termos que ele gosta de procurar, tudo isso de forma automática. É fantástico isso daí. Esses dias mesmo eu estava integrando uma ferramenta de chat GPT junto com o Excel Online. Eu falei assim, nossa, é uma maravilha, a gente se sentia encantado com aquilo e sendo que assim, já está rolando, eu não inventei nada, eu só estou aplicando aquela tecnologia existente para melhor desenvolver o negócio do meu cliente. Sempre focado no negócio do meu cliente, mas isso tudo não deixa de ser importante antes de aplicar qualquer ferramenta, você entender o negócio do seu cliente. Então, você entende qual é o produto, quem que é o público, qual que é o nicho, para quem quer vender ou para quem pode consumir aquele produto que às vezes ele nem sabe. Esse trabalho de pesquisa sempre, né? Sempre, gente? Sempre. Isso é inevitável. Então, essa base, essa essência, eu acho que ela não mudou. O que vai mudar é a forma como a gente vai aplicar as ferramentas que a gente tem para isso, né? As ferramentas. E aí, o que é legal, voltando lá no nosso início da conversa, quando a gente falou de pequenas, médias, empresas, ou seja, antes que uma ferramenta dessa para uma empresa antigamente era só aplicável a grandes empresas, né? Empresas com muita estrutura, muita verba, muito capital. E hoje em dia a gente consegue, democratizou demais isso, né? Vamos dizer assim, a gente consegue aplicar para todas as empresas. e mais, as empresas que não estão fazendo isso, as agências que não estão aplicando isso daí, ficam perdendo um pouco de velocidade, né? No tempo, no time do negócio, fazendo com que outras avancem. Então, por que uma empresa cresce? Porque ela não tem medo de investir em tecnologia, de investir em tempo para aprender novas tecnologias, principalmente no mundo da inteligência artificial, para poder aplicar aos seus clientes. E o mais impressionante, né? Você investe no negócio para deixar o produto, para deixar o serviço até mesmo mais acessível. Por quê? Uma vez que a inteligência artificial consegue desenvolver isso, para a gente um tempo menor, a gente vai precisar de menos tempo para desenvolver o cliente, reduzindo os custos e aumentando a velocidade. Nossa, que legal, Jason, falando aqui de tanta coisa boa que a inteligência artificial traz, Ontem eu participei de uma das brincadeiras aqui no stand, né? Enfim, ganhei um brinde lá e eu errei uma das respostas numa pergunta que era o percentual da população que ainda tem medo da inteligência artificial, roubar os seus lugares e roubar os trabalhos e tal. E eu coloquei um percentual maior. Você acredita que era menor? Já está diminuído. Diminuiu, acho que era 14, 18%, eu botei tipo 40 e poucos por cento. Porque eu vejo, né? Eu no meu mercado de locução, né? Vejo alguns colegas com muito medo e vejo algumas pessoas com medo, mas que legal, né? Você falar, você contar o quanto a gente pode usar isso como uma ferramenta e não como uma ameaça, né, gente? Sim, com certeza. O que antes você tinha que pesquisar em 3, 4, 5 lugares diferentes, hoje você cria uma boa pergunta e o chat-a-pt te traz. Isso é muito legal e você não vai entregar aquilo cru daquele jeito para o cliente. Não, é uma ferramenta para você desenvolver um trabalho cada vez melhor. A pessoa ainda é extremamente importante nesse trabalho, né? O capital humano, eu acho que o capital humano jamais vai deixar de ser importante. Até mesmo porque eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir o capital humano. Eu também não. Na verdade, o que a gente está fazendo é otimizando o tempo, né? Então, vamos pensar o seguinte, hoje se gravam um vídeo, antigamente demoravam horas para você poder editar. Hoje, utilizando a inteligência artificial, você pode reduzir esse tempo para fazer uma edição, para fazer um texto, para fazer diversas, até mesmo imagens, né? Já estão sendo utilizadas hoje. Nossa, eu fico me divertindo lá, perguntando coisas e vendo a imagem que vem. E não tem como, porque é a geração nova que está chegando. E eu falo que eu estou vendo a geração nova chegando dentro de casa, meu filho com oito anos. Hoje, antigamente, a gente... Bom, na minha época, eu ia escolher vídeo de uma alocadora, né? Sim, para alugar, tem que devolver daqui a dois dias. Rebobinado, senão você pagava multa. Jesus, eu já paguei muitas. Está vendo? Bom, não vamos entregar a idade aqui. Mas vamos lá, hoje meu filho com oito anos, ele faz uma pesquisa no YouTube para achar o vídeo, apertando um simples botão e falando com controle remoto. E aí vem o YouTube e entrega para ele várias opções. Antigamente, se eu olhava para isso, poxa, mas a TV é muito moderna. Não. Hoje em dia, você tem aparelhos pequenininhos, sticks e assim por diante com um preço super acessível. Ou seja, realmente a tecnologia, eu acho que ela está muito democratizada. Ela está muito acessível para todos. Haja vista que tem que ter o interesse de cada pessoa em adquirir e assim por diante. Com certeza. Mas o tete-a-tete nunca vai deixar de ser importante. Com uma boa conversa, o bom papo, essa entrevista, isso vai ser muito importante para nós no dia a dia. A inteligência artificial não ia estar com esse sorriso aqui para mim me dando essa entrevista. Entendeu? Jamais. que legal ouvir a sua experiência, ouvir como você tem utilizado todo o avanço da tecnologia a seu favor, a favor dos seus clientes, que é o mais importante. E eu queria partir para esse encerramento aqui te pedindo uma dica. Uma dica para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente e, putz, tem vontade de trabalhar com e-commerce, tem vontade de, ou até mesmo, melhorar o trabalho que já tem. Dá para dar aquela dica boa? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar passar. Tem sim alguma coisa boa para compartilhar com eles. A dica que eu tenho é a dica que acho que já vem lá dos nossos avós. Nunca deixe de aprender. Seja curioso. No passado, acho que eu contei um pouquinho, mas já trabalhei no mundo de logística, já trabalhei no mundo de implantação de softwares, de ERPs e assim por diante. Aproveite a experiência que você tem, aproveite o know-how que você carrega da vida e utilize a seu favor junto com as novas tecnologias. No mundo do e-commerce, hoje, ainda tem muito espaço. O mundo do online está, por mais que seja evoluído, ainda tem muito a crescer, tem muito espaço no mercado. Tem muita gente precisando, necessitando desse tipo de serviço, desse tipo de implantação para o seu negócio. Eu vejo que as empresas menores são mais propícias à utilização de tecnologias, elas têm menos medo e já muitas empresas grandes, por muitas vezes ficarem engessadas, acaba ficando, vamos dizer, ultrapassado, mas ficando, deixando de acompanhar. Sim. Porque a tecnologia muda. Desatualizado, de repente. Atualização, a curiosidade é o que vai te atualizar. Olha só. que eu deixe de aprender. Seja curioso, meu querido, minha querida. Que legal, obrigada por essa dica, Jason, obrigada por tudo que você compartilhou aqui, sucesso com a Guia Cito, que muitas pequenas, médias e grandes empresas possam passar aí pelas suas mãos e receber os benefícios de um bom trabalho, de um trabalho com parceria, de quem está junto com o cliente, de quem se compromete a fazer acontecer. Com certeza. Conte com a gente. Espero poder, depois de um vídeo desse, tão bacana, uma entrevista tão legal, poder encontrar mais pessoas que queiram, avançar com sua empresa, deixar ela mais moderna, poder criar um fluxo de trabalho para que ela atinja os seus objetivos. Sim. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Como que você está, como que está a Guia Cipalinhos, a sua unidade no Instagram? Como que o pessoal acha? Porque a gente deu dicas aqui, né, gente? Se você está pensando, preciso desse serviço, me ajuda, a gente, como é? Minha unidade é a Guia Cipalinhos, tá? Guia Cipalinhos. meu site é guiasvalinhos.com.br, vai me encontrar pela rede social, também pelo Instagram, Guia Cipalinhos, assim, a minha identidade, caso, já meus contatos, posso deixar aqui também? Pode, deixe tudo aí, meu amigo, deixe tudo. Vamos lá, meu WhatsApp aqui é 19-992-99-9490. Um monte de nove, fala de novo. Um monte de nove, vai ficar fácil de guardar. 19, aqui é a minha região, 992-99-9490. Estamos em Valinhos, estamos em toda a região ali de Campinas, meus clientes praticamente estão no Brasil todo, tem cliente no Rio, Vale lembrar isso, né, gente? Está em Valinhos, mas o negócio é online, então, entre em contato. Guia Cipalinhos, do jeito que você deve ter imaginado aí, mas vou ajudar, guia-c, beleza? Guia Cipalinhos, você encontra no Instagram, muito obrigada, Jason. Vai curtir, vai ficar mais um pouco na feira? Com certeza. Vai aproveitar até o fim? Novos conhecimentos, muitas palestras legais, Boa feira pra você, bons negócios, pra você que está acompanhando a gente, fica por aí que daqui a pouco tem mais papo legal por aqui, muita gente da hora passando por aqui, não sai daí não.